Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com a Morim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender as suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu picks. A Morim Skins, pessoal, vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem, ainda mais no vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no csgo.net. Lembrando a vocês, código C4 ativo. Mano, os 40% de bônus. Vai brindizão aí, formulário na descrição. E sorteios rolando no Discord, totalmente de graça. E também exclusivos pra depositantes. Mano, seguinte, código C4, R$36, eu teria que depositar pra ter R$50. Temos R$4.550, vamos até R$4.500 hoje. Mais um dia testando as caixas meningues. E hiper-meningue hoje é o teste, cara. Pra mim, de todo o tempo que eu aposto no csgo.net, uma das caixas preferidas é essa daqui, hiper-meningue, cara. É uma caixa que ela já mudou bastante as fotos dela, mas continua a mesma caixa, velho. E vamos ver se ela continua boa. Era muito boa, cara. Ganhar essa M4 aqui, ela na época era R$8.00, eu lembro até hoje, era R$8.00 essa M4. E vinha bastante. Hoje em dia, mano, a nova explodiu de preço. A 5-7 explodiu de preço, era R$15, R$14.00. A Hyper Beast, cara, eu acho que ela caiu. Não lembro agora. É porque tinha vários preços, né? Mas, cara, muito top. A caixinha Hyper Beast é um kit muito bom, velho. E vamos abrir hoje e ver o que a gente consegue aqui. Com R$50 nessa caixinha, sem muita enrolação. Então, bora lá. Só modo rápido, cara. E lembrando que esse daqui é um vídeo com a ideia dos inscritos, que é R$50.00, que é R$30.00, cara. Então, para a gente decidir fazer todas, já pegamos de começo R$30, cara. Mano, de começo a gente já pegou mais R$6.00, a gente já está no Profit, cara. As caixas de meningas do CSGonet, mano, são insanas. Eu gosto de gravar porque tem muito inscritos que abrem elas, mas tem muito inscritos que desconhecem, acham que é ruim por ser barata. Cara, CSGonet, nem tanto por ser barata a caixa é ruim, nem tanto por ser cara a caixa é boa. Mais uma e já estamos no Profit. Mano, estou falando. Então, por isso que eu gosto de fazer vídeo testando caixas, porque eu sou sincero, quando a caixa é boa, quando a caixa é ruim, tem muita caixa que muita gente que é novo não conhece. Tem gente que deposita há anos aí e está ligado, conhece as caixas, tira Profit. Tem gente que coloca todo mês aí e multiplica por 4 ou 5 aí seu Profit. Tem gente que acaba depositando e indo só na mesma caixa mais cara e, às vezes, não. Porque não assiste os vídeos, não vê os testes, não acaba se dando bem por conta disso, tá? O bônus ajuda muito, 40% mais o brinde. E se você ir nas caixas certas aí e, claro, tiver sorte, você consegue sair num Profit insano aqui, velho. Mano, R$16, vai, bora. Mais uma. Vamos ver aqui. Quase veio mais uma. Gastamos até agora R$9 e já temos R$80 no inventário, cara. R$8 gastamos, na verdade, e temos R$80. Como reclamar? Ó, nova HyperBeast, temos R$100 no inventário já, cara. Gastando R$10. Sim, ela continua ótima, a caixa da HyperBeast menina, cara. Não tenho o que reclamar, continua ótima, cara. Vamos ver aqui, R$38. R$120 já no inventário, eu vou nem mais contar, vou nem mais contar. Vamos ver se ela vai passar, lembrando que a gente vai fazer batalha depois das melhores meningue, tá? Mano, R$19. Agora não veio nada, beleza. Vamos ver aqui. R$45,34. R$1,34, não. Agora? Não. Cara, pegamos M4, pegamos 5-7, pegamos 12. Se falta só a AWP. Será que essa daqui a gente consegue fazer o kit? As outras eu não consegui até agora. Vamos ver se a gente consegue pegar o kit aí. Ó, agora já ficou um tempinho sem vir, tá vendo? Por isso que eu falo, além de questão de sorte, é você ter aí sempre um saldo interessante pra tentar arriscar nessa daqui. E claro, você pode tentar com R$10 e ganhar, mas eu gosto de quanto eu vou abrir meningo e ter um saldo interessante pra arriscar, ter uma gordura pra queimar, literalmente, né? E pra se acontecer aí, ó, já vim R$10 sem vir, você não acaba ripando tudo, tá ligado? Bora lá. Mesmo se não vim mais até o final, a gente já tá no Profit, cara. Veio mais uma. Mais R$20, cara. Mano, essa daqui tá até a melhor que a caixinha do... Mano, pra mim ela foi a melhor meningo até agora, porque o mínimo que pode vir dela é R$16, tá ligado? Então, mano, tipo, é absurdo, mano, é muito bom, velho. Isso é muito bom. Vamos ver aqui. Outra nova, cara. O que vinha de Cyrex na outra vem de nova nessa daqui. Não vou reclamar, é uma nova de R$100, cara. Sim, R$100, cara. Quem gasta R$100 de uma nova? Mas é bonita, vai, compensa. Mas quem joga de nova? Tirando a M9. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, R$14, vai. 13... Não. Agora vem. Olha aí, velho. Mano, cadê a Alpe Perbiche, velho? Não tá nem aparecendo a Alpe, velho. Aparece aí a Alpe. Agora apareceu o que eu falei. Não vai vir a Alpe Perbiche. Psicologia reversa. Não vai vir a Alpe Perbiche. Vem a M4. Beleza. Mais uma M4. Insano. Prefiro a M4 que a 12, mas a 12 é mais cara, então prefiro a 12, velho. Vamos ver aqui. Eita, cara. Eu fiquei sem querer. Vende. Temos R$8 ainda, cara. R$8 ainda dá pra dropar mais R$25, capa. Vem duas de uma vez, velho. Cinco de uma vez. Só que não. Olha a Alpezinha, mano. Vem a Alpe, velho. Vem mais uma 12. Beleza. Mano, a gente deve estar com R$200 ou mais no inventário, velho. Ou mais, velho. Acho que mais já, cara. Vamos ver. Vamos nas últimas. Perdi a conta totalmente já de quantas a gente ganhou. Mais 10. E agora, vamos abrir as três últimas. Dá pra fazer mais uma, na verdade. Mais uma. Beleza, mano. Gastamos R$50 na Hyper Beast Meningue. Hyper Meningue, né, velho. E temos aqui no inventário R$193, cara. Esquece. As caixas Meningue no CSGO Net são insanas. Lembrando vocês, código C4, 40% de bônus. É isso. Valeu, falou, fui. Um abraço.